Estamos de volta agora com o bloco 3 do nosso quarto programa Compartilhe Conhecimento. Esse é o nosso bloco derradeiro e ficaram algumas perguntas no ar para o Lucas. Antes de fazer o nosso momento, ei tchalele, vamos perguntar para o Lucas. Lucas, quais são as tuas principais referências no mundo da moda? Eu sempre fico meio constrangido de responder essa pergunta, porque eu sou péssimo em nomes, eu nunca guardo nome de ninguém. O que eu faço em geral é olhar muito, muito, muito portfólio de fotógrafos do leste europeu, fotógrafos russos que eu encontro pela internet, que eu não sei o nome, obviamente, com aquelas letras estranhas vai ser complicado. Olho muito o portfólio num site chamado Behance, behance.net, eu acho, que é um site específico só de editoriais de moda. Olho referências na Vogue, tem muitos fotógrafos de moda conhecidos, até já puxando a pauta para o nosso próximo programa, que você já saberá. Fica sentadinho aí que daqui a pouco a gente conta. Então, eu não sei muitos nomes, assim, de cabeça não vou lembrar, mas eu vou dar uma olhada nos meus favoritos lá no 500pix, ou o famoso 500px, que tem os fotógrafos que eu acompanho em trabalho. E, Lucas, o que que tu estudou que tu recomenda o pessoal estudar? O que que o fotógrafo de moda precisa saber? Precisa saber retratar pessoas. O que que envolve retratar pessoas? Envolve estar por dentro das tendências de moda, estar por dentro do estilo de maquiagem que tem se usado, estar por dentro de que composições dá para fazer, composições voltadas para retratos ou fotos de pessoas, sendo mais genérico, né, falando da relação ensaio e retrato. Tem que saber bastante composição, tem que saber bastante tratamento de imagem. Então, se tu tá sentado aí e quer ser um fotógrafo de moda, aprenda sobre luz, sobre retratos e sobre tratamento de imagem. É o básico. Perfeito. Não perguntou, mas que lentes eu uso? 35, 50 e 85 são as três lentes que eu uso. E eu falei mais em detalhes no programa 1 sobre isso. É verdade. E eu não falei sobre equipamentos no programa 3. Enfim, a gente vai ter mais assuntos para falar nos próximos programas. Se a gente entregar tudo nos primeiros, vocês vão parar de ver, né, gente? Então, vamos agora ao nosso momento. Ei, tchalele. A bucanha, garoto. Vamos lá, então, Lucas. O nosso momento, tchalele, será sobre sites de compra coletiva. Veja bem que não mencionamos nenhum nome de site de compra coletiva. Para não tomar um processo. Para não tomar um processo. E para ser algo bem genérico. Qual é a sua opinião sobre sites de compra coletiva, Lucas? Para 99% das pessoas que estão nos assistindo, 99% dos fotógrafos que estão nos assistindo, não vale a pena. Por que que não vale a pena? Porque é a pergunta que um bom entrevistador faria agora. É que eu estava tirando da garganta. Por que que não vale a pena? Primeiro porque esses sites ficam com 50% do valor que é pago. Então, se tu está vendendo um ensaio a 99,90... Você foi generoso agora, né? Eu vejo por 9,90, 19,90, 29,90. Eu não quis chegar nesses valores. Vamos ficar nos 100 reais. Ensaio por 100 reais, 99,90, tu vai ficar com 50 reais por ensaio. 49 e alguma coisa. Mas se eu fechar mil ensaios, eu vou ganhar... 49 mil reais e uma dor de cabeça do... Exatamente. Opa, parada. Qual é o problema de um... De um site de compra coletiva. Já quase falei o nome agora. De um site de compra coletiva. É que ele vai te dar muito trabalho. E esse trabalho vai ter mais custo do que os 50 reais que tu vai ficar. Vamos ao grande problema. Qual é o grande problema? Nós não vendemos produto. Nós vendemos serviço. E serviço demanda tempo. Se você tem um produto que ele é feito por uma máquina fabricada em série. Que você tem um custo de 1 real. Você vende no mercado normalmente por 100. E você está vendendo por 50, 25. Tudo bem. Você tem aquela demanda que vai surgir. E você não vai perder seu tempo fazendo aquilo. Você já tem uma estrutura. Dá para se planejar para... Exatamente. Para aumentar o estoque e essas coisas. Aumentar o estoque. Aumentar o tempo de produção. Se você produzir uma hora a mais, você vai ser tanto a mais. Mas na fotografia não tem, gente. Se você vai fazer um ensaio de 30 minutos, você vai perder no mínimo 2 horas. Que é os 30 minutos do ensaio. Às vezes vai um pouquinho mais. Tem mais o tempo de espera. Tem mais o tempo de o cliente olhar as fotos. O tempo de separar as fotos. De mandar a foto. Deslocamento. Deslocamento. E um monte de coisa. Então, gente. Para a fotografia não vale a pena. Eu sempre falo nos meus cursos, nos meus vídeos. Que nós não trabalhamos com produto. O álbum, eu digo para os clientes. O álbum está indo de graça para você. O que você está pagando é o meu serviço e o meu tempo de executar esse serviço. Eu não estou cobrando pelo álbum. Esse é um grande erro da maioria dos fotos. Cobrar pelo álbum e não pelo seu serviço. E para quem que vale a pena fazer um clube de compra? Para um estúdio grande que tem uma demanda de serviço pequena. Exemplo bem simples de administração. Você tem um estúdio que é capaz de vender. Que é capaz de executar 500 ensaios por mês. Se tu tem 10 funcionários que tu paga um salário fixo. Por exemplo, vão chutar mil reais. Tu paga mil reais para esses 10 funcionários. Não interessa se eles executarem 100 ensaios ou 400 ensaios. Tu vai sempre pagar o mesmo valor. E tem alguns meses do teu fluxo que tu nota que nesses meses do teu fluxo tu tem só 50 ensaios. E não 400. Bom, durante 3 meses eu tenho 50 e eu posso atender 500. Eu tenho 450 ensaios livres da minha capacidade e da minha equipe. Bom, então eu vou encaixar nesses clubes de compras. Porque o meu custo já é fixo. O meu custo é por funcionário. E não por ensaio que eu tenho que fazer. O que é o erro que os fotógrafos cometem? O fotógrafo é uma pessoa só. Só ele e a esposa, por exemplo. Ele fotografa e a esposa edita. Ele fotografa e a esposa trata, seleciona. Faz o contato com o cliente. E ele acha que vai ganhar dinheiro fazendo ensaios para clubes de compras. De compras coletivas. Sites de compras coletivas. Só vai demandar mais tempo. Só vai perder tempo porque ele não tem uma equipe ociosa. A equipe é ele mesmo. Ah, mas eu vou ganhar 50 mil reais. Tu vai pegar um empréstimo de 50 mil reais que tu vai pagar com muito trabalho. E não é 50 mil reais que tu vai pagar. Tu vai pagar 70, 80 mil reais. Porque desses 50 reais tu não vai pagar a gasolina, o papel que tu entregou, o CD, o teu tempo de edição, o teu tempo de estar lá fotografando, o desgaste do equipamento. Nossa, é muita coisa. É mais caro que pegar dinheiro em banco, hein, gente. Ah, mas a única parte boa é que tu construir, vamos ser otimistas, tu constrói uma marca no mercado ou tu tem mais pessoas te conhecendo. Mas tem um tiro que sai pela clota às vezes. O que que acontece, né? Aquele casal, aquele cliente que pagou 50 reais no ensaio ou 100 reais no ensaio. Tu acha que eles vão pagar o teu preço cheio depois? E pior do que isso. O que acontece no ensaio de 50 reais? Ah, no ensaio de 50 reais. Eu vou fotografar de qualquer jeito. Eu tenho mais 4 clientes hoje pra atender. 10 clientes hoje pra atender. Vocês acham que vocês vão conseguir prestar esse serviço de uma maneira bem qualificada? Então, às vezes, o tiro sai pela clota. Você acha que muitas pessoas vão ficar te conhecendo, mas tu vai estar de saco cheio de estar fotografando. Tu vai perder muito tempo. E o teu trabalho não vai sair de qualidade. Aquele cliente nunca mais vai voltar. Tu vai perder ele. E ele não sabia que tu existia. Ele passa a saber que tu existe e ia não te recomendar ainda por cima. Uma pergunta, Lucas. Existe algum case de sucesso, não vamos citar nomes, claro, que conseguiu alavancar sua carreira através de compra coletiva? Sim. Existe. Até a primeira fotógrafa que fez isso. Mas ela diz que foi uma das piores... Foi uma das piores experiências da vida dela, mas serviu como fotografia ame ou deixe. Ela foi um divisor de águas na carreira dela. A gente já conversou sobre isso. Foi horrível o tempo que ela ficou atendendo esses ensaios, mas serviu para... Vem cá, tu vai viver da fotografia finalmente, no caso dela. E ela cobrou muito mais do que era esse valor de 59. Exatamente. Não era um valor ridículo, era um valor razoável para fotografar um ensaio. Que foi o primeiro desses... Ela sabe, se ela estiver assistindo, ela sabe quem é. E, então, o nosso programa 4 chega ao fim. Não foi um programa curto. Não foi um programa curto. Foi um programa... Apesar deste péssimo entrevistado e o pior ainda... Péssimo entrevistador. É um entrevistador muito... Atencioso. Muito comprometido com o nosso entrevistado. Então, antes de terminar, vamos dar mais uns salves aí também. Temos um salve para o JM Júnior. O salve para a Misael Bandeira. Um salve para o nosso Diego Calovi também, né? Que vai assumir essa c... Quer dizer, essa bronca, né? Leninha Silva também. Roger Irata. Bruno Kiefer. Débora Arte. Henrique Assunção. Quase que eu esqueci do Henrique. O Henrique fez... Estava com anos em festas há pouco tempo, né? O Henrique fez aniversário e a mulher dele fez uma homenagem para ele. E conseguiu um depoimento do Ben Crisman, né? Já vamos falar sobre o nosso próximo programa, que vai ser sobre o quê? Sobre referências fotográficas, né, Lucas? Grandes nomes da fotografia mundial. Vamos começar com grandes nomes da fotografia mundial no geral, no âmbito geral, como Sebastião, né? Dosnô, quem mais? Ansel Adams. Ansel Adams. Cartier Bresson. Cartier Bresson. E depois vamos para a fotografia de moda e fotografia de casamento. Nomes que a gente ouve falar o tempo inteiro, mas às vezes a gente não pesquisa. Exato. Sobre eles, não sabe curiosidades da sua carreira, coisas que aconteceram na sua vida. Então a gente vai ver alguns detalhes. E aí no segundo bloco, provavelmente a gente vai falar, na nossa pauta mutante, vai falar sobre fotógrafos de casamento. Fotógrafos de casamento. Vou pegar e desmiuçar os top 5. Não vou pegar os top 10, senão a gente vai demorar demais, de acordo com a melhor publicação sobre e o meu gosto, é claro. Não vou pegar os 5 primeiros, vou pegar os 5 que eu acho que são melhores. Mas enfim, gente, acho que era esse o programa de hoje. E eu falei sobre no Fotógrafos de Moda, que eu gosto do trabalho e também de ensaios sensuais, que é uma das vertentes do meu trabalho também. Uma das vertentes. Vertentes é um bom... O Lucas é cheio de vertentes. O cerne da questão. Nossa senhora, né? Estava ficando muito oculto, eu vou ter que abandonar esse programa, gente. Estava com palavras muito difíceis, eu vou ter que ir num dicionário agora entender essas palavras, né? E, gente, depois eu vou fazer aqui também, né? Já o nosso tradicional salve após o programa, né? Eu tenho uma lista de salves para fazer. Meu Deus do céu. Lucas, algo a acrescentar? Que dia vai ser o ar desse programa? Não sei. A gente já vai estar em São Paulo, sei lá. Não. E no Rio? A gente não vai no Rio. A gente não vai estar no Rio. Tá bom. É isso. Tá, então acrescenta. Eu acrescento um espaço em branco no meu silêncio. E eu acrescento. Quem gostou, clique em curtir e compartilhe com seus amigos, pois o conhecimento sempre deve ser compartilhado. Agora vamos acrescentar os nossos salves. Salve para Ney Júnior, Doni Ferreira, Fernando Eberich, Calúcio Cura da Cruz, Caroline Ribeiro, Lucas Loyola, Caleb Cipriano, Bruno Lino, Moisés Alexandre Gomes, Elísio Ricardo, Jaqueline Arande, Bruno Borne, de novo Bruno Borne, Cristiano Albano, nosso aluno de São Paulo, Israel Prez, Urano Selvaia, Cleverson Dias, o nosso amigo que emprestou. Luciano Silva, Luciano Silva, Evandro Veiga, Tatiane Roche, Guilherme Oliveira Silva, William Barbosa, Rogério Fernandes, Isadora Rocha, Iérico Yugi, Danilo Moura, Kathleen Carvalho, Carla Sibeli, Diogenes de Souza, Vaniz e Rios. Bota uma trilha de Fifa Alde. A gente dá para botar Faroeste e Caboclo, para poder dar todo mundo. Então esse era o nosso salves de hoje, gente. Um grande abraço e até o próximo programa. O nosso salves de hoje é o nosso salves de hoje.